O meu xaral, Felipe, está perguntando se você indica uma marca de aditivo. Eu acredito que marca não, mas ele pode procurar as consagradas do mercado, a não ser que você tenha uma marca de fato. Não, como nenhuma fábrica de aditivo me subornou ainda. Agora, cuidado, compre o aditivo que seja detergente e dispersante, está lá escrito. Não compre, o pessoal dos postos adora vender aqueles boosters que aumentam o desempenho, reduz o consumo e outras barbaridades. Pelo contrário, esses aditivos super especiais, mais caros, os tais boosters, eles prejudicam o seu motor, danificam a vela e o catalisador. O importante é você colocar o aditivo de uma marca conhecida, tradicional, e não usar o tipo booster.